Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai Ele me disse o suficiente, que foi você que matou ele Não, eu sou seu pai Não, não é verdade, não, isso é impossível Busque nos seus sentimentos, você sabe que é verdade Não, não Junte-se a mim e poderemos governar a galáxia como pai e filho Bem-vindos a Não Falamos de Política Com vocês, Joan Ramirez Obrigado Obrigado Obrigado